Estamos vivos! Eu vou pedir para você compartilhar, para entrar na sua live. Alright. Add guests to your live video. Não, pode, eu vou fazer o pedido. Pronto. I wave. Só aceitar aí. Is it working? Já vai. Está atrasado, né? Ok, that's nice. Estou aparecendo só na cabeça. Deixa assim, perfeito. Beleza. A câmera não vai ficar exatamente, mas tá bom. Show de bola! Estamos agora ao vivo, então, aqui. Instagram, ao vivo no YouTube. E... Deixa eu ver aqui. Está gravando para não dar eco? Está dando eco aí, não? Beleza, meu irmão? Eu acho que não. Não, agora não. Está dando eco, senhor. Mas está vindo desse lado aí. Está vindo aqui, espera aí. Olá, senhora Sarah. Como eu estou esperando? Pronto? Resolvido? Sim, eu só fiz a minha primeira wave. Olá, pessoal. Ok. Olá, Sarah. Estamos aqui, então. Vamos começar agora fazendo o podcast Furnace & Fluence, inglês, muito além da fluência. aqui ao vivo no YouTube, ao vivo no Instagram. Então, todos vocês que estão conosco aqui, sejam vendo essa gravação, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Edu Mendes, responsável pela transição digital. Pegar tudo que esse cara sabe de inglês aí e trazer para o digital para chegar a sua técnica, o seu método de inglês e dos quatro pilares, né? New ones. Para todo o Brasil e todo o mundo. Então, temos aí, por favor, senhor John. Introduce yourself. Bem-vindos, olá. Eu sou o John Coelho, responsável pela parte do inglês e deixo a parte do marketing, a parte da digital para ele. E o importante é sempre estar achando formas das pessoas não desistirem, porque a aprendizagem de inglês é uma coisa contínua, como várias coisas na nossa vida. Se você parar, você vai sentir aquela atrofia. Então, é importante você sempre estar achando formas de incluir o seu dia-a-dia, de forma simples, até virar uma parte da sua rotina. Aí chega uma hora que você não vai nem lembrar disso mais. O objetivo é sempre o mesmo. Meus alunos não precisam de mim. Eles queiram fazer aula, que eles vejam benefícios, mas que eles não precisam. Eles sintam a vontade sobre qualquer situação que vai precisar do inglês. Seja no trabalho, viajando, conversando com estranhos no carnaval, ou o motivo que for na sua vida. E a aula de hoje, aula não, podcast. O tema de hoje é sobre algo que eu acho que qualquer pessoa consegue fazer, que é ensinar sobre algo. Você passa as suas 24 horas fazendo, trabalhando, jogando jogo, olhando para a parede, conversando com o seu cachorro, assistindo vídeo no YouTube de corrida de hamster. Não tem resposta errada. Você está acordado, você está fazendo algo. E você consegue falar desse algo. E se você está passando horas fazendo, tem uma boa chance que você vai ter facilidade no inglês também. Então, o tema do podcast de hoje é me ensinar algo. Mr. Edu, você tem... O alerta de spoiler, né, cara? O alerta de spoiler, a gente mais nada. O John falou aí, todos conseguimos ensinar alguma coisa. Mas, como ele já me disse, né? Essa técnica de ensinar inglês não é para os iniciantes. Você vai aprender aqui agora, mas quem está começando beabá basics ali, verb to be ainda, né? Pode ser que tenha alguma dificuldade. E eu estou avisando, porque o John me falou dessa técnica que é para um dos mais avançados. Me senti lisonjeado, porque quando... Em uma das nossas aulas que eu fiz com o John, ele usou essa técnica comigo. Mas é realmente porque, caso você tente, você esteja iniciando o inglês aí, você tente essa técnica. Se você tiver mais dificuldade, não se sinta frustrado. Mas não significa que treinando uma hora você não vai chegar lá, não é não? Então, esse mistério em torno dessa técnica aí... Eu vou trazer aqui um estudo. Gerardi Johnson, if you allow me. Miss... Paula... Miss... Como é que é o negócio de Miss? Eu esqueci. Senhora e senhorita, como é que é esse negócio em inglês? Oh, eu simplifico, eu coloco Miss e Mister. O Misses, teoricamente, é para... Solteira? Alguém casado, Misses. Ah, Misses. Mas seria uma afronta eu chamar uma solteira de Misses? Ou, na verdade, perdão, o contrário. Uma afronta eu chamar uma casada de Misses? Talvez mais antiga. Hoje em dia até que não. Eu não sei se você consegue ver os comentários aqui do Instagram. Sim, já precisei fazer essa entrevista. Eu achei interessante. Será furtado. Ah, e contar uma coisa? Olha só, que legal. Provavelmente aí é de ensinar alguma coisa da área, faz sentido. Que legal. Então, dá para fazer isso como uma atividade. Mas eu já tive problema com isso no português. Ah, é? Porque eu interpretei como senhorita e senhora. Aí eu, tipo, sabia que a moça era casada. Aí eu chamo dela de senhora, porque era nova. Aí, senhora, eu... Aí, porque aqui é bem associado com pessoas mais velhas. Aí ela não gostou, não. Então, aí o Misses não traduziu bem para o português. É, e pessoas mais velhas vão ter esse problema também. Vamos ver o que a Sarah falou aqui. Um dos toques da conversa foi... Me ensina algo. A pergunta para entender melhor, inclusive, linha de raciocínio. Como conseguir explicar e tudo mais. Então, senhoras e senhores. Temos aqui, ó. Ah, meu Deus. Eu já vou voluntariar ela ao vivo. Miss Sarah, vai ser um dos próximos participantes do podcast. Sarah. Se você tiver perguntas para a Miss Sarah, envia-as para ela. Eu vou falar com ela sobre o tema. Amanhã você me fala do que você fica à vontade falando sobre. Eu vou ter algumas perguntas para você. Convidadas aí para o próximo podcast, Further and Fluids. É isso aí. E várias pessoas entrando aí. Tatiana. Tatiane. Beleza. Hello, galera. Vamos lá. Vou trazer um estudo aqui. A gente falando de novas formas de ensinar, né? Da Miss, então, que eu não sei se é uma coisa de outra. Mas Miss Paula Adamo Idoeta. Ela é da BBC News Brasil, né? Em São Paulo. Eu trouxe um estudo aqui intitulado, caso alguém queira procurar aí, né? Aprendendo a aprender. Três técnicas indicadas por cientistas para qualquer pessoa melhorar meus estudos. Então, olhando sobre o que nós falaremos hoje, eu achei um trecho aqui bem interessante. Que fala aqui, ó. Não se engane. Quando você apenas lê suas anotações, a informação não entra na cabeça. Então, não adianta fazer as anotações, ler e achar que entendeu. E depois ela dá um outro exemplo aqui na matéria. Ela fala assim, quem nunca já presenciou uma aula, assistiu uma aula de matemática, pequeno, alguma aula assim. Falei assim, nossa. Acho que aprendi. Fez sentido. É a hora que você vai resolver um exercício. Neca. Não lembra mais nada, certo? E ela fala isso. A gente tem essa impressão quando a gente vê que a gente aprende, mas na realidade não grudou na mente, né? E ela passa algumas técnicas, né? Que fala que você tem que se acalmar, você tem que anotar. E depois, ó. Tente lembrar a informação de horários, lugares e formas diferentes para você fixar. E tá aqui, ó. Pesquisas mostram que recordar, olha só. Recordar ativamente os estudos, durante os estudos, garante os resultados melhores. Ela fala aqui na prova, né? Então, não adianta apenas estudar, ler. Você tem que ter uma postura ativa enquanto você tá estudando. E essa técnica, esse método hoje de teach me something, que nós vamos conversar hoje, nada mais é do que uma forma ativa de você treinar. E daqui a pouco eu vou dizer um pouquinho de como que o cérebro funciona, como que isso daqui vai ajudar melhor o seu cérebro ativo, não só a voz da inglês, como outras coisas também. Mas conta pra gente aí, grande, John. A Sarah já falou que funciona. Que... Como é que funciona essa técnica de teach me something? O... Então, duas. Um... Um... Um sinal que você tá no caminho certo. Se você começar a falar e dá vontade de falar. Ah! Deixa eu explicar em português que é mais fácil. Provavelmente você vai escolher um tópico bom pra ensinar. Eu lembro, você tá praticando na inglês. Então, é pra sofrer um pouco mesmo. Então, se der vontade de falar essas palavras, ótimo se você escolher um bom tema pra praticar. O... O dois, eu falo que por experiência que eu faço isso. Às vezes tem um tema que está me interessando. E eu tenho alunos diversos. O... O background. E cada um tem alguma opinião, uma visão diferente. Então, às vezes quando eu tô querendo aprender algo, eu trago pra aula. Porque minhas aulas são muitas perguntas. E acabo aprendendo com eles. Mas você tentando explicar, você pegando as perspectivas deles. E toda vez que você tem esse recall, Eu não sei como seria isso em português. Recall. Você tem que relembrar algo para poder falar. Para produzir. Essa hora que você faz essas conexões. Não é só pra passar de ano. Com o ponto da prova. É também pra realmente aprender. Tanto é que quando você faz uma prova, você erra uma pergunta. E depois você vai lá e... Aí você vai lembrar mesmo. Você pode ver que as que você erra, você acaba lembrando depois. Meses, anos depois. Excelente. Agora o... Agora o... Não! O que você vai ensinar? Pique algo em inglês. Eu gosto da coisa do aeroplane. O aeroplane. Então... Um... 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 como eu digo isso? como eu diria isso? speed bumps, vai ser o quebra-mola speed bumps, isso é certo não há algo assim como turbulência ok, não há perigo em turbulências como não há perigo quando um carro cruza sobre um speed bumps cruza sobre, é isso que é certo? cruza sobre a speed bump eu diria que cruza sobre um rio você vai sobre a speed bump você vai sobre a speed bump e o que são as coisas de turbulência durante um avião é que quando você tem o ar de calor e você tem o ar de calor o ar de calor, é como a pressão do ar de calor é maior então o ar de calor é mais dente ok, dente e no ar de calor é mais não é tão dente não sei o que é o que você está falando é rar, 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 rarified, harifaito não, é uma boa pergunta eu deveria saber isso harifaito eu não sei como diz eu vou continuar é por isso que fazemos esse exercício vamos ver quais palavras precisamos ok, então mas quando você está voando thin, Jesus o que? thin thin, certo? sim, o ar de calor é mais 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 é mais 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 então quando o avião o avião voando voando sobre um tipo de ar de calor 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 e quando ele crosses um air a thinner air it's like a crosses into a thinner air into a thinner air they are like a hole the air particles in the the cold one is like this when you cross the hot one the air particles is like more this there is more space over there so if there is more space we have less pressure because the air particles that's the those are responsables of the pressure in the winds for up so in the same space you have less particles as we have in hot air when you cross from a cold air to a hot air you have you have less pressure so if you have less pressure the airplane makes this drops falls a little bit falls but during a flight there is some bubbles some hot bubbles in the cold air or cold bubbles in hot air so when the aircraft is in the hot air and cross into a cold air bubble it's like this because it has more pressure so it's like this then the bubble passes and it becomes like this after that and when it's the opposite when you are in a cold one and you cross a hot bubble it falls and then when you get the cold bubble again the cold air again you go goes higher i don't know it was very confused i think it'll be better with pictures if ania can add the pictures afterwards yeah ok a linha i think it'll be a little bit better yeah acho que ficou bem técnico agora tentei significar o máximo possível peguei a paradinha mas tentei interesting question miss Sarah yes como magro thinner it's denser it's thinner eu ainda acho que tem uma outra palavra melhor tipo quando está falando de partículas é um sólido é mais denso do que o líquido eu acho que tem outra palavra em português é rarefeito a palavra que eu queria era rarefeito eu não sei como é que fala rarefeito é de qualquer forma interessante né porque às vezes eu fico isso daí força né porque às vezes tem algumas palavras que eu não sei rarefied 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 r-a-r-e-f-y why not i-e-t rarefied i-e-t 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 re-e-f-y um observe Meerfied rarefied 최대 Pelo menos é o que a gente usa Então, é bem legal E A gente acaba tendo que buscar palavras E é isso que eu já vou entrar naquela questão Do cérebro, antes que você falasse Se eu fiz bem ou se eu fiz mal Porque, olha só que interessante Eu estou buscando a minha memória Para duas coisas ao mesmo tempo Estou ativando para duas coisas ao mesmo tempo A questão da memória Mas eu estou ativando Para buscar algo Que para mim não é comum, que é o inglês Então eu estou ativando ali para buscar palavras Vocabulários, conjugações, etc E eu estou buscando também Para contar a história Então eu tenho que lembrar das coisas técnicas Nesse caso que eu estou falando da coisa técnica Mesmo que não seja uma coisa técnica Eu vou contar da sua infância, uma coisa que aconteceu com você Você vai ter que buscar na memória Então você está ativando uma memória mais fácil Que é a que você viveu Vivenciou Contando uma história Alguma coisa assim E uma memória um pouco mais difícil Que é que você não está acostumado aqui É o inglês Para algumas pessoas pode ser até o contrário Então como você está exercitando Aquelas duas partes Você cria meio que conexões Ele é meio que abre a caixinha Você cria algumas conexões E o fato que as duas portinhas Estão abertas Na memória mais fácil E a outra talvez não entenda Como do idioma Isso faz O seu A questão do idioma Era fixar mais um sério Isso também não fui eu que estou inventando Tá bom? Isso me deu uma ideia boa de uma aula Opa Contar uma mentira em inglês Deve ser bem mais difícil Contar uma mentira Na segunda língua Porque aí já é a parte da criatividade Não é a parte da memória Vou contar a história de trás para frente Essas coisas assim Eu vou pensar na mentira aqui Conta aí Mas Voltando ao assunto Por que a gente escolheu esse como um tópico Essa semana? Tem um tema Que eu sempre abordo Mais vezes ao longo do ano Com meus alunos Que é a questão do have Toda vez quando eu dou Essa aula Eu vejo as alunos Entendi Entendi Aí semana que vem Eu falo Me explica Não Não vai não E O desafio Essa semana Foi justo isso De pegar alguém De preferência Que entenda o suficiente De inglês Para fazer sentido A explicação E vai lá Não estou pedindo perfeição Não estou pedindo Para vocês roubarem meu trabalho Mas Se você conseguir explicar Ótimo Dominou a matéria Se você não conseguir Você vai ter As perguntas Objetivas Para me fazer Sobre o que você não entendeu E Qual que você acha Hoje Terça Então já tive Doze aulas Essa semana Quantas pessoas Você acha que fizeram Um dever de casa? 10% One One E deu certo A Sara Não foi A não ser ainda Ela tem aula Ela tem chefe Miss Joyce Ela fez isso com as filhas As filhas As filhas dela Falam muito bem O inglês E Às vezes Ela chama Elas para participar Para ajudar Elas Para treinar Só que A Elas não quer saber Não Não dá muita atenção Mas aí A mesa virou Essa semana Que a Elf Foi explicar E ela viu Que as meninas Estavam assim Peraí Não entendi Muito bem Não Mas não é No que não entendeu Eu não conhecia Sobre a explicação Mas aí a Joyce Conseguiu me falar Sobre o que ela explicou Porque ela lembrou Fez aquela memória nova Dela explicando Para as meninas Então funciona Às vezes As pessoas Não querem Não querem Não querem Tirar um tempo Para fazer isso Mas Os benefícios Estão aí E se você está sério Sobre Você vê esses resultados Que eu acredito Que Qualquer pessoa Que começa a estudar Inglês A não ser que É só para falar Que está estudando E já vi também Você quer ver Essa melhoria E isso é uma forma Super Eficiente De você ir direto Ao O que você sabe E também Você notar O que você está Tendo dificuldade Mas E outra coisa Conforme a Sara Só para falar Com o Caio Conforme a Sara Comentou Cara Para qualquer coisa Na vida Para qualquer coisa Na vida Para você fazer Você tem que Praticar Você tem que treinar Ninguém nasce Sabendo fazer Alguma coisa De dom De talento Não tem Você tem que treinar Tem que praticar E quanto mais Você treinar E praticar Quanto mais próximo O treino Daquilo que você vai viver Mais chance Que quando você for Passar por aqui Você sair Melhor Então independente De qualquer coisa Ele diz a Sara Em uma entrevista De emprego Uma entrevista Enfim Ela foi perguntada Durante a entrevista Para contar uma história Em inglês Então nós estamos Falando aqui Científico Artigo Com o John Há mais de 10 anos Com o professor De inglês Está te ensinando O técnico Você pode fazer Sozinho A gente Tem uma coisa Que a gente faz Aqui E você vai Fazer as coisas Em casa Sozinho Você segue Praticar Ah, mas eu vou errar Mas seu cérebro Está treinando Lembra que eu falei Ativindo as caixinhas Da memória Você está praticando Você está treinando E aí de vez em quando Você senta Fala com os cérebros Então senta com o professor Para você Para fazer as correções Mas quanto mais Você treinar Mesmo sozinho Mesmo que é Mas você vai estar Aprendendo E treinando E além de aprendendo Você vai estar praticando Então o dia que você contar a história Você vai estar muito mais A vontade De contar Inclusive tem um caso Olha que interessante Que quando eu Estava aprendendo a voar Aprendendo a pilotar Na verdade Um pouco antes disso Faltava alguns meses Para eu começar As minhas primeiras aulas de voo E aí a gente estuda Para caramba Estuda muito 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 Todas as coisas do avião Todos os botões Dos sistemas Onde é que aperta Onde é que puxa Onde é que vira Cara, tem que estudar Tudo o que você tem que fazer Lá dentro É muita coisa Só que É Tá Aí Voltando uns dois Três meses antes De eu começar a prática Do voo Um coronel Que já era aviador Me procurou Era amigo do meu pai Ele chegou e falou assim Edu Cara Cara A hora que você entrar no avião Você tem que saber Absolutamente Tudo do avião Você não pode ter dúvida Que botão que você vai apertar Em qual hora Você não pode ter dúvida Para que lado você vai virar curva Você não pode ter dúvida Para quantos graus Você vai inclinar o avião para cima Quantos graus você vai curvar Qual a potência que você tem que estar Qual a velocidade Em qual sistema Em qual sistema Você tem que estar ligado Qual a página Você não pode ter dúvida Sobre nada disso Eu falei assim Tá Eu estou estudando Mas por que eu não posso ter dúvida Porque a atividade de voar Já é algo extremamente complexo E isso você não vai Você não consegue treinar aqui Então você vai gostar Vai gastar todo o seu cérebro Todo o seu tipo de teclamento Para dar conta de aprender O que você só vai aprender voando Então se você tiver que gastar Energia para lembrar de coisas Que você já poderia ter Treinado, decorado no chão Isso vai atrapalhar Na hora de desenvolver A sua habilidade de voo A habilidade motora de voo Então mais uma vez Se você quer em vez da entrevista Para viajar Pratique o máximo possível Porque aí na hora da entrevista Você vai estar mais preocupado Em falar do assunto Que lhe foi dado E não vai precisar Estar preocupado com Como é que eu vou formular uma ideia Como é que eu vou contar essa história Com coisas que você poderia ter treinado Sozinha e sozinha Você vai poder focar a sua atenção Do seu cérebro E naquilo que importa de verdade E por isso que todos os PDFs Todas as aulas Toda vez que a gente vai treinar Tem que terminar com perguntas práticas Perguntas da sua vida Porque se você parar na parte da regra Imagina que toda vez que você Se fosse abrir a boca Espera Deixa eu decidir se eu preciso usar Have ou did Então você já tem que estudar É uma boa referência Você está falando Está começando com alguém Você não tem certeza Se eu usei a palavra O termo certo Você tem isso de referência Para você poder se autocorrigir Mas a hora que vai Ficar no seu cérebro Você vai atingir aquele Nível além da fluência Que é o que a gente está procurando Naquela hora que você não tem nem que pensar No que você está falando É só se você Falar do jeito que você falaria No vídeo real Senão você vai ficar agarrado Nessas regras para sempre As regras são lá de referência As Jack Sparrow said They're more like guidelines Mas você vai aprender Na hora que você está começando Então você tem que ter Esses minutos de práticas E não é Não é grande Tirar meia hora da sua vida Não, não é uma hora Não, é só aqueles minutinhos Que você tem Sempre é melhor With your study buddy Mas você tem que ter Esses momentos Mais parecidos Com a realidade Que você vai ter Entrevista Treino Entrevista Você vai viajar Simula uma situação de viagem Ou você vai conversar Com pessoas Num bar Lá Na próxima Copa do Mundo Lá nos Estados Unidos Então Prepare some dad jokes Mas simula O mais próximo possível Ao que você vai viver Tem um vídeo publicado Aqui Seja você Seja no Instagram No Facebook No Youtube No TikTok Tem um vídeo publicado Como não perder assunto Uma conversa Está com o gringo Mas se você quiser Aproveita Pegue isso daí Já se prepara Para você saber Qual que é esse? Como não ficar sem assunto Conversando com o gringo Se não me engano Foi um podcast Que a gente fez Eu não estou lembrando Qual trecho Foi um trechinho Foi o que a gente fez Sobre Chit chat Não Small talk Small talk Teve um trecho Você deu as dívidas As dívidas são sujas E como não ficar sem assunto Quando conversar com alguém Forma de iniciar É aquele que você perguntou Você até falou dos verbos O how Em vez de what Essas coisas Eu vou tentar aqui Contar uma mentira Vou contar que é uma mentira Uma verdade E vocês vão ter que descobrir O que é mentira E o que é verdade Só que eu vou contar Em inglês Eu vou tentar Não sei O que é Isso eu vou saber Tá bom? Ok There was a time What's up on the time Ok I was To be short I was at the gym Gym And then I tried To 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 Lift To Grab To grab Three lifts At one time Three reps Out there Three weights Dumbbells What's I can't I guess When I said lift I translated Exactly As portugues Right But To lift To lift To lift It's not To lift Three weights Sure But But in portugues It's lift Is also And a subject In English I guess It's not Levantamento No Pilsome Pilsome Wait Ok I guess I'm confused Ok I'll try to do The story again Wait So I tried To grab Three weights At the same time And then Because one was To my My wife And then When I When I was Going to the Exercise area One Fell out Into My little finger And then It's always the little one What? It's always the little one Always the name The little one And it hurt us I lost Ok That's the story The second one Ok Well just one thing You were going to You were going to Take some You got to wait for I'll tell I'll tell Two stories And you guys Have to guess Which one Is true And which one Is a lie Ok I just told The first one Then I tried The second Ok There is this time That I was with my guys Bros Coming from A party And then We We Passed by McDonald's And I I was Very tired And Very Astley And And then I ate Very 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 Quick My Sandwich And then I went to the car To have some sleep But It was Not Then To not Be Forgotten I I Slept With Half Part Of me In the Hood Below The car Under the car Under the car Below So I I I Slept With My part Here From To my legs Under the car But I Lower half Yeah Yes I With Like your head Out And your legs Under the car Yes That's it I How is The Lay down Right I lay down I lay down With Half Of my Body Under the car But I did it In the Passenger side So It was Very Dangerous Dangerous For the Driver Didn't see me But The Passenger Saw me And this Was Very I was Okay Now Which One is True And which One Is A lie I guess It was Good I Created Part Is Sharpen I Think The First One Is A lie You Know Why Why I Don't Think You Can Carry Three Weights But I Have Never Heard The Second Story I Don't Final Answer Mr. John Yes Because The Logistics Of Second Not Sent You Are Right The First One Was A Good Story Because You Were Talking And You Were Mentira Aqui Mas As Duas São Bem A Primeira Segunda Mais Absurda É Verdade É Isso A Primeira Aconteceu Mas Não Caiu No Meu Dedinho Não Me Machucou Talvez Seja Por Isso Que Ficou Mais Fácil Contar Não É Mentira Não Existência Não Pergou No Lundinho E Segunda É Verdade Do Passageiro Como Eu Falo Caixa De Papelão A Paula Vai And Cardboard Box Caixa De Papelão Cardboard 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 Sim Carra E Tábua Cardboard Cardboard Box That's it I need to I think Charge My phone Because It is not Cooperating Let's See if I Can Keep Mr. John Helps Me Cara Você Também Mandou Lá Nos Stories Aquelas Três Ideias Lá Duas Verdades Uma Mentira Eu Não Vi A Resposta Pelo Amor De Deus Conta De Novo As Três Bem Deixa eu Tomar Cuidado Aqui A Sarah Tá falando Que eu Pensei Mais Pra Primeira Se Você Essa É Das Cois Que Eu Queria Ver Sim Você Sentiu A Diferença Eu Não Senti Eu Não Senti Mas Se O John Acertou Se A Sarah Tá Falando Então Pô Sarah Parabéns Aí Verdade Eu Sempre gosto Essa Eu Tenho Três Três Opções Coelho Have I Have Traveled To Italy To Study Art Number Two I Have Had To Pay To Fix Someone's Car Because Ozzie Damaged It And Number Three I Have Made cara eu tô com a sara i guess the first one is false te conhecendo cara e para itália estudar arte John Coelho John Haley Coelho acho mais fácil ter parado tem um macaco te conhecendo se for parecido você porra mais fácil ter uma caca presa a mala do que você tem pra entrar estudar a gente é só uma falsa né não é só uma falsa não é só uma falsa não é só não é só não vamos ver qual eu vou começar com o que começa para uma verdadeira e aí você encontra a mentira eu estou aí na escola maneira era tipo o era o field trip da oitava série na oitava série fomos para roma florença e veneza foi foi um rolé chique é uma daquelas questões que você só dá valor depois mas foi uma escola excelente caraca yes that one is true no instagram arruma tá câmera não é de propósito é por causa do carregador é aí a sara tá perguntou aqui ó chocada gente até eu chocado o moleque estudou arte fudeu vou chamar de papo do picasso agora claro que o papo era pegar uma olhada a sala perguntou aqui ó macaco era macaco era um macaco bicho a ferramenta você falou em inglês e você falou que a manqui a sara matou a charada número três também é verdade o meu tava tava dando um barulho aqui foi o era um opala a focar que eu aprendi a dirigir depois mas o tava fazendo barulho no porta-malo aí o minha tia perguntou ele não que 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 esse barulho aí e e fala é um macaco nessa época meu poder limitado o o o o o macaco te levantar o jack em inglês então realmente agora vem a car jack para mim seria o sequestro relâmpago morando aqui de janeiro car não mas car jack é usado para roubar carro aí tá vendo que hijack é sequestro de aeronave né hijack então car jack você falou car jack eu só pensei sequestro e a terceira eu roubei yes é usado para roubar um carro e car jack agora eu fiquei confuso porque é muito estranho se as duas palavras é a mesma coisa aí car jack não é a mesma coisa mas que você pode usar car jack para falar de roubar um carro de carro e levar embora um carro de 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 carro da second option foi até que na rua quando eu peguei o oz eu treinei ele sem coleira aí ele só andava comigo ao sem coleira aí o problema com isso foi que ele virou amigo das pessoas estão no segurança da rua da rua ele foi lá ou comentar ele foi atravessando a rua um carro pegou e já isolou ele tipo mais de um prédio de distância ele saiu confuso aí eu achei que tinha morrido e saiu sem nenhum arranhão não é saiu sem nenhum arranhão o carro freou na hora e não foi por baixo só que entortou o para-choque do cara ou a única parte que era mentira que não tinha que pagar o cara fora ficou de boa mas o para-choque foi entortado o oz e pedreira pegou no ombro dele voou mas eu achei que tinha morrido mas o nada sem nenhum arranhão do cachorro é interessante quando a gente conta essas coisas paradas para aparecer mais real é a gente pega a gente pega uma história igual eu fiz também pega uma história real muda só um pequeno detalhe para aparecer que é mentira né absoluta e mesmo assim a a sala percebeu que eu 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 demorei para pensar interessante interessante demais demais pessoal entrando aí o que é lindo é você é o chaco ganso ganso grande ganso agora é assim né como é que é o coração agora assim né é igual aquele agora igual aquele vídeo do 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 present perfect cara vou fazer o pessoal do Instagram não vai ver mas depois vão ver no YouTube aqui ó vai lá John não entendi que 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 eu tenho indicador não é com indicador e com nós vamos fazer aqui no Instagram na parte de cima nossa ok agora eu tô ficando igual eu acho que é assim é o gay cara fazer para cima de coraçãozinho para cima ah meu Deus é isso aí grande John excelente pessoal tente-me something já relembro é o puto da técnica dá para treinar se você não conseguir de primeira não fica frustrado realmente o John comentou isso né ele utiliza para alunos para desenvolverem mais avançados mas não significa que você não pode treinar só lembre-se né se você tá começando nisso talvez ainda não tenha aqui de ter um pouco de vocabulário alguma coisa que sempre vai ser um tipo de treinamento né mais um tipo de treinamento que você possa fazer sozinho né mesmo que a mas se eu estiver errando cara a gente fala aqui aprende inglês é o teu cérebro não é você então seu cérebro vai estar sendo exercitado ali artigos aí de Harvard não mentira BBC News falando aí doutores cientistas falando aí que isso ajuda a ideia da memória forma diferente de você absorver beleza tente-me something é isso aí pessoal da minha parte eu gostaria antes do dia eu preparar sua de mais alguma coisa já tô puxando para o final aí mas o antes dessa da sua mas eu esqueci o que era a é o é um comando que igual eu uso até no chat ept mas funciona também para quando você quer simplificar sua ideia você tá tendo dificuldade de 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 explicar alguma alguma coisa está ainda tá achando a linguagem muito complexa inglês mas gente está explicando para criança ou ajuda ou você vai simplificar sua linguagem você vai descer mais direto talvez vai ser um pouco mais criativo com suas metáforas mas o é uma boa ferramenta se você tá faltando algumas palavras muito específicas muito técnicas na sua explicação ainda também lembra que você tá tendo dificuldade é um bom sinal do que essas palavras que você deveria procurar a gente não só aceita erro como a gente busca o erro se você tá errando quer dizer que você tá treinando bem tá chegando até você não consegue mais tá aprendendo ou se você tá fazendo tudo perfeito é muito fácil então você tá fazendo tudo perfeito pessoal então antes que o jonas para finalizar né para quem tá escutando pela primeira vez o dia sempre nos 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 presenteia com o seu inglês americano lindo maravilhoso hoje eu não tenho idade de hoje né para finalizar enquanto ele vai preparando gostei de agradecer a todo mundo o que eu falei tava certo olha só que interessante a gente aprende na sobrevivência na selva que se por exemplo é tá de noite né então tá tá tudo coberto você não sabe se localizar você tá sem uma busca onde é que é o é o oeste é você pega por exemplo de noite você tá com a lanterna por exemplo você quer corta um galho e a hora que você corta tem aqueles anéis dentro né sabe quando você corta para aqueles risquinhos digital onde eles estão mais espaçados é para a área onde a árvore cresceu mais e árvore ele cresce mais voltado para onde tá o sol é na verdade é mais para o norte ali mas quer ver quando ele recebe mais luz ah porque como a gente tá na espera é que eu falei em inglês deveria né pô perdi a possibilidade que pena mas aqui pessoal é obrigado tá mais uma vez obrigado tiago obrigado eu quero Sara Sara mandou alguma coisa aqui deixa eu ver aqui SOS e a Harvard tem com certeza explicar para sua avó outra pergunta de entrevista de empresa de tecnologia explique para sua avó o que que será que é mais difícil explicar para a avó ou explicar para uma criança e a vó tecnologia para avó é a verdade né deve ser mais difícil explicar tecnologia para a criança hoje em dia você fala ela pega muito mais rápido né é diferente pessoal então é isso aí obrigado todo mundo que participou obrigado você que tá vendo a gravação que tá aprendendo deixe os seus comentários aí se você já teve que contar uma história com a sala que não aconteceu você já teve que passar por isso se não você já contou alguma história se não história que você contaria que história que você quer que a gente conte que a gente inventa que pode colocar aí tá bom eu só agradeço demais a participação de vocês aqui do youtube e vocês aqui no instagram valeu por tudo tudo e até a próxima deixa aí nós trouxemos um grande então para iniciar outra questão a tudo a gente aprende fazendo né eu acho que a gente fez live uma vez então instagram essa segunda essa segunda galera a gente precisa do que tiver com meus alunos eu posso perguntar para eles diretamente a gente vai adaptando vai aprendendo vai tentando sempre deixar melhor mais útil garantindo que vocês estão sempre evoluindo com o seu inglês so let us know whatever you need help us um guys a final message um i've read not many self-help books i like fiction 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 uh i like stories but every single self-help book i have ever read at some point says stop thinking start doing different words different way at somewhere else they'll say that and this is just another example stop finding reasons oh i'm not gonna do that i can't i don't have somebody just go start and then correct it in the middle of in the middle of the way um you know keep going it's easier to push a car that is already in movement it's the same thing with your english practice your english studies so start um start with one sentence start with one word start with one page start with one video um but if you really want to 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 feel that that confidence that what you're learning is working it's making sense sticking with you um this idea of trying to teach somebody else it works and if it doesn't try and then let us know that it didn't work and we'll add your comments about it not working um later on in the video all right team that's it anything else that's it have a good evening i hope to see you see you hello and bye miss laura you arrived at the end thank you i will see you tomorrow you